Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Agua 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube Tudo sobre caminhonete e manutenção e neste vídeo uma dica sensacional Sabe o que é moçada? Veja só, como eu já falei várias vezes nos vídeos, eu tinha uma Hilux Flex que foi comprada a 0km Muito bem, quando eu a vendi, eu fiz um vídeo, mandei para o futuro interessado Hoje, hoje na época não, na época futuro comprador, que realmente comprou Eu mandei um vídeo, mandei um vídeo para ele e ele assistiu o vídeo e veio buscar a caminhonete Beleza? Então, aproveitando que eu achei esse vídeo nos meus arquivos E eu acredito que vai ser de muita valia para você que está pensando em vender seu carro Como fazer vídeos sensacionalmente vendedores Vou mostrar para vocês o vídeo, é de 2017 ou 16, 17, certo? Eu nem pensava em ter canal ainda, mas como eu achei ele aqui, vou colocar no ar que você possa assistir esse vídeo E quando for vender seu carro, ou pensar em vender um carro, ou até mesmo comprar Peça um vídeo como esse, porque esse vídeo teve 100% de acerto Eu mandei para o interessado, ele assistiu o vídeo e falou, é minha, veio e buscou a caminhonete Beleza? Então vamos lá moçada, vídeo de 2017 da minha Hilux Flex, quando eu a vendi Bom dia amigo, então como eu tinha falado, essa aqui é a caminhonete Hilux Flex 4x4, SRV, câmbio automático Banco de couro, central multimídia completo Carro impecável Tá com 39 mil quilômetros rodados Câmbio automático 4x4 4 pneu BF Zero O step nunca rodou Aqui ó, parte do motor Impecável o carro Tem o frente pumper né, esse frontal aqui, na frente Essa fita lateral preta, combinar com o resultado do carro Veículo Como eu falei, impecável Nunca bateu, nunca fez nada Tá comigo desde zero Tem esse adesivo aqui na tampa traseira O adesivo é invocado Se você quiser deixar ele, beleza, senão a gente tira e coloca Deixa o original A carroceria com protetor de caçamba O vidro traseiro, o teto O carro sem detalhes Deixa eu pegar a chave dela aqui Vou dar partida pra você ouvir o motor Como eu falei O carro tem 39 mil quilômetros rodados Todas as revisões feitas na concessionária Olha ali ó 39 mil 471 Bateria nova, original Central multimídia A condicionar digital Câmara de ré Câmara de ré Rádio com esqueteira Entrada USB E todos os Os Toda tecnologia de som Interessante que o pendrive é colocado aqui Tá vendo ele aqui Ou seja, não corre risco de você bater a mão Alguém bater a mão e quebrar Como eu falei Quatro pneus novos O motor funcionando Funcionando perfeitamente O carro é esse aí ó O carro Esse não é um carro de vender Esse é um carro de comprar Impecável Beleza Qualquer coisa Estamos aqui em Sinop Na Águia Qualquer coisa é minha Então você liga pra nós Falou Gostou? Filé do boi né Garra na orelha Quando eu vou fazer uma camionete Aproveitando a garbosa Então desta maneira É uma forma de você vender carro a distância Esse comprador que era de Guarantã Uma cidade a 280 quilômetros de Sinop Ele encontrou anúncios da internet E me pediu um vídeo com detalhes E eu mandei esse vídeo e ele comprou a camionete Beleza? Usando a minha garbosa como fundo A garbosa A minha camionete atual Que passou por uma revisão minuciosamente brutal Eu dou essa dica pra vocês aí Peçam um vídeo nesse formato Ou mandem um vídeo como esse Que no caso que eu estou compartilhando com vocês aqui Foi certeiro O cara assistiu o vídeo e comprou a camionete Então sucesso absoluto moçada Beleza? Então é isso aí E pra fortalecer a nossa amizade Se inscreve no canal Se inscreve no canal E compartilha nas suas redes sociais E claro, bicada no like moçada Bicada no like Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho